Você tem que aprender a se comportar, você é espaçosa, muito espaçosa, por isso que a vovó e vovô não estão gostando de você, porque você é chata, você entendeu? Você é chata, Lore, Lore, você é chata, viu? Você tem que parar de ser chata, espaçosa, tá bom? Sabe o que você é, né? Escutou, né? Lore, tô falando com você.